Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Não, joga dentro. Joga dentro. Joga dentro. Fiat Strada Cabina Estendida. Joga fora. Espaço para você levar o que quiser. Joga dentro. Dentro ou fora. Joga dentro. Fora. Acabou. Fiat Strada e Fiat Strada Cabina Estendida. Escolha a sua. Fiat Strada Cabina Estendida.